Na sua dança depois do gol, que música você quer que metemos? Vamos lá na cabeça, Ronaldo! Eu vou pra madrugada, no partido da pelada, eu digo no pé qual é? Eu vou pra madrugada, no canto da balda pesada, me digo no pé. Dá licença, muita gente acha que ser jogador é uma facilidade viver no esplendor. Não sabe que a arte é até mais difícil que ser um doutor. Driblar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor. Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o que? Um goleador. Driblar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor. Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o que eu sou. Eu sou da madrugada, sou partido na pelada. Sou partido na pelada. Eu digo no pé, pai. Eu chego driblando. Não importa, o que importa é que o samba tá trilegal. Relaxa. E aí, camisa 10? Saludo a todos, graças a milha, graças a todos.